Olá, tudo bem? Como e quanto investir no Tesouro Direto? Então, estas são as duas perguntas que eu vou responder aqui nesse vídeo. Como aplicar no Tesouro Direto? Bom, para você poder aplicar no Tesouro Direto, primeiro você tem que abrir uma conta no banco. Você precisa ter uma conta no banco. E segundo, você precisa abrir uma conta em uma corretora de valores. E para escolher uma boa corretora de valores, você precisa de atentar para alguns critérios. E sobre isso eu fiz um vídeo, que vai estar aparecendo aqui no card, aqui em cima. É só você clicar e acessar esse vídeo, que eu explico lá todos os critérios que você deve seguir antes de escolher a sua corretora de valores. A segunda pergunta é quanto aplicar no Tesouro Direto? Então, para saber quanto aplicar no Tesouro Direto, nós vamos consultar aqui a página do Tesouro Direto, onde tem os preços e as taxas dos títulos do Tesouro Direto. Então, nessa página aqui, rolando aqui um pouco abaixo, nós temos aqui três categorias, Tesouro IPCA, Prefixado e Tesouro Selic. Então, aqui nós podemos ver que na última coluna, nós temos o preço do título. E logo do lado esquerdo, nós temos o valor mínimo para você aplicar em cada um desses títulos. Esse valor mínimo, ele corresponde a 1% do valor do título. E para você poder aplicar, você não consegue aplicar um valor exato, por exemplo, R$ 1.000. Se você quiser aplicar R$ 1.000, você não consegue, porque o valor do investimento tem que ser múltiplo do valor mínimo. Então, você pega esse valor mínimo e multiplica pela quantidade desse valor que você deseja aplicar. Então, aqui no caso do Tesouro IPCA 2024, o valor do título, na data que eu estou fazendo esse vídeo, é R$ 2.243,99. E o valor mínimo é R$ 44,87. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Tesouro Prefixado 2021. Valor do título, R$ 809,49. E o valor mínimo, R$ 32,37. Note o seguinte, que o valor mínimo, ele é 1% do valor do título, mas não pode ser menor do que R$ 30,00. Por isso que aqui foi ajustado para R$ 32,37. E uma outra dúvida que surgiu aqui no canal, se você comprar um título hoje, todo mês você vai ter que aplicar de novo? Não, gente. Não necessariamente. Você pode fazer uma aplicação hoje, comprando um título inteiro, mais de um título, ou apenas uma fração desse título, e aplicar uma única vez. Ou aplicar quantas vezes mais você quiser, em qualquer data que você tenha dinheiro disponível para você aplicar, você pode estar fazendo novas aplicações nesse mesmo título. sendo que cada aplicação vai ser considerada uma aplicação em separado, para efeito do cálculo do imposto de renda. Então, se essas informações foram úteis para você, deixe o seu like, clicando no botão de joinha aqui logo abaixo do vídeo, inscreva-se no canal, e ative o sininho para você receber notificações toda vez que eu postar um conteúdo novo. Muito obrigado, nos veremos no próximo vídeo. E agora eu quero te convidar para visitar o meu blog, Dinheiro que Rende, onde você vai encontrar bastante conteúdo sobre investimentos financeiros de renda fixa, e também para visitar a minha loja de planilhas, Planilhas to Go, onde você vai encontrar planilhas financeiras prontas, para você simular e controlar investimentos financeiros de renda fixa, empréstimos e financiamentos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.